Você em primeiro lugar, Lobby FM. E eu tô aqui com uma dupla que eu acredito que seja uma das mais carismáticas do Brasil. Taeme e Thiago. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. Vai, fica louca, vai, fica louca. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. Vai, 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 vai. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês nessa festa maravilhosa. Sempre é muito bom encontrar amigos, né? E ainda cantar e fazer toda essa festa aí, que a galera tá numa energia danada ali, viu? A gente tá muito feliz. Agora, eu acompanho o trabalho de vocês, adoro. E cada trabalho que vocês fazem, eu acho um mais lindo que o outro. Tanto fotos, como clipe, esse clipe que saiu agora, com mais de 2 milhões e meio de acesso já. Mas super caprichado. Vocês cuidam desse trabalho todo, desde o começo até a conclusão? Vocês participam disso? A gente participa de tudo, literalmente. Desde a concepção da ideia do clipe, da escolha, obviamente, da música de trabalho, da escolha do arranjo. Enfim, tudo mesmo. Cada um aí, na sua parte, a gente agrega de forma igual. A vírgula do textinho que sai. Até a vírgula do texto que vai pra imprensa. Eu imagino. A gente dá a opinião e eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que se a gente não cuida do próprio negócio, a coisa não sai com a nossa cara, não sai com a nossa verdade, com a nossa identidade. Que era o nosso objetivo principal. A Com Vocês Eu, que é a nossa atual música de trabalho, é muito a cara de Taeme Thiago. É uma música que foi feita pra Taeme Thiago cantar mesmo. Ela é engraçada e, ao mesmo tempo, passa uma mensagem bacana de volta por cima, sabe? De você não ficar sofrendo pela aquela pessoa que te fez sofrer. Enfim, é muito legal, é muito bacana. É só a pessoa assistindo o clipe pra ver, pra entender. E, ao mesmo tempo, tenho certeza que a galera vai se divertir demais dançando e cantando ela nas baladas. Eu tô aqui, respondendo a cena, a pior, ai que dó, ai que dó. Se hoje vive chorando, lembrando de nós, ai que dó. Ai que dó, eu quero ver você sofrer. Agora, vocês estão indo aí pra 10 anos de carreira, não tá? É, a gente tá indo pra 7 anos. É, então, quase 10. E hoje já passou dos 5, né? E o público de vocês continua muito jovem. Verdade. Por que vocês acham que é a proposta da música? Porque o show é muito dançante? Não sei. A gente, como a gente sempre fala, a gente nunca faz um trabalho, tipo assim, focado em um tipo de público, né? A gente sempre se preocupa em tentar agradar do 8 ao 80, né? Fazendo uma letra de música sem apelo nenhum. Cuidando muito bem do nosso trabalho. Com muito carinho, sabe? Pensando muito bem o que a gente vai fazer. E eu acho que a galera tem se identificado com isso, sabe? As famílias, em geral, a galera curte do 8 ao 80. A gente fica muito feliz com isso. De ver a criancinha e o vovozinho lá no show. Agora, a Thaeme, ela é uma boneca, ela é a nossa Barbie. Imagina o quê? É linda, é linda. É uma delícia ficar perto dela. Mas é muito engraçado que a maioria das pessoas que te seguem é menina, é mulher. Não é o público masculino. 75% do meu público, por exemplo, no Instagram, de 2 milhões e 700 mil seguidores, são mulheres, mesmo. Verdade. Muito orgulho, né? É uma delícia, é muito bom, né? A gente ter um público fiel, feminino, um público que se baseia na gente, que tem a gente como referência. A gente acaba sendo referência, né? Tanto o Thiago para os jovens, para os meninos que seguem ele, e eu para as mulheres que me seguem também. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. A gente sempre tem que pensar muito bem nas atitudes que a gente toma em relação à vida pessoal também. A profissional a gente sempre faz bem, mas a pessoal também é muito importante. Porque a gente acaba servindo de exemplo para muita gente que está aí, para as crianças que estão crescendo, que falam, eu quero me tornar uma cantora também como você. E você fala, nossa, que delícia isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade. Agora, ela vai cantar daqui, ela está indo direto fazer um show com a Sandy. Ah, na verdade, eu não vou cantar com a Sandy, hoje eu vou assistir, né? Hoje eu vou curtir só o show da Sandy. Ah, não, já achei que você ia cantar o Sandy. Não, ela me convidou, hoje é o último dia da turnê dela. Ah, que legal, ela te convidou, ela ligou assim e falou, tá, Amy? É, ela me escreveu falando, ela me mandou um WhatsApp, na verdade, um WhatsApp. Falou, tá, Amy? Eu ficaria muito feliz se você pudesse ir. Ah, olha que legal, porque deve vir em convite por aí. Eu, nossa, que delícia, meu Deus, claro que eu vou. Então, fiquei super feliz mesmo. É o último show, eu sei que para ela é muito importante da turnê, que ela está fazendo a última agora, meu canto. E eu tenho certeza que vai ser lindo, eu já assisti um show, cantei com ela nesse dia. É, então. É, e hoje vai ser uma delícia poder estar lá assistindo de espectadora como fã, que eu sou do trabalho dela assumida, vai ser gostoso. Ela estava falando para o Ives que você é a Sandy mais novinha. Ah, não, mas a gente tem o quê? Dois anos de diferença só eu. Não dá nada de diferença. Mentira! É verdade! Só dois anos de diferença eu ia. Você dorme no Fórmula 1? Só dois anos, não. Não, não, não. Eu estou... Essa você está tratando bem, sua amiga de dupla, porque... Você viu? Para cantar! O que acontece na balada, fica na balada. A turma está sobindo e ninguém pode falar nada. Como que foi a primeira vez que vocês ouviram a música de vocês na rádio? O que vocês sentiram? Olha, eu vou te falar bem a verdade. A gente estava agora no dia da divulgação da música nova, sexta-feira que passou, agora. A gente estava no carro indo fazer algumas visitas para divulgar a música nova. E a gente estava com aquele mesmo sentimento, da primeira vez que a gente ouviu. Então foi muito bacana, sabe? Aquele negócio de arrepiar e travar. Será que... Não. Ver aí se está tocando mesmo, ou é CD, ou é open drive. Não é rádio, sabe? Você fica meio sem acreditar, meio bobo, sabe? Mas é muito gostosa a sensação. Essa que é a parte boa da vida, né? Quando você ama o que você faz e você sente reconhecimento. A gente está num festival da Top FM. E eu não podia deixar de perguntar para a Taeme como é trabalhar com o Thiago. E para o Thiago como é trabalhar com a Taeme. Que nem a gente sempre fala, né? O pai e a mãe sempre falam. Lá em casa a gente é em três irmãos homens. Então a Taeme é uma irmã que a gente não teve, né? É muito bacana trabalhar ao lado de uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, né? Tem o meu irmão também, que faz parte da nossa banda. Então a gente trabalha em família. É um trabalho em família, né? Não tem o mesmo sangue, mas é como se tivesse. Muito gostoso isso. A gente convive mais entre nós, né? Do que com a nossa própria família. Então tem que ter uma boa convivência. A gente tem, graças a Deus, o Thiago é uma pessoa super legal de se lidar, super gente boa, super alto astral, brincalhão o tempo inteiro. E principalmente tem um amor pelo que ele faz, uma responsabilidade pelo que ele faz. Eu sou muito sistemática nas coisas que eu faço também. Eu gosto de tudo fazer direitinho e ele também é assim. Então por isso que deu tão certo. Desde o primeiro momento, assim, a segunda formação da dupla Taeme e o Thiago está aí há quase cinco anos. E aí, bem já, graças a Deus, crescendo cada vez mais. Eu acho que graças a essa empatia que a gente teve, imediata um com o outro. A gente teve. Joga mais cima, vem com tudo! Opa! Beijo, Lari! Beijo, Fri! Toda a equipe da Top, que nos dá sempre esse apoio, desde o começo da carreira de Taeme e o Thiago. E aos ouvintes também, que vocês tenham um ano muito, muito, muito abençoado, viu gente? Beijão! O que? Você em primeiro lugar! Top FM!